Olá amiguinhos do YouTube! Oi gente! Hoje nós vamos fazer uma receita deliciosa que é um... Sorvete de morango. Hum! Você vai precisar de... 500 gramas de iogurte grego, 2 xícaras de morango congelados, 2 bananas congeladas. Começa tirando a casca da banana. Agora corta ela em cubinhos. Coloca no liquidificador todo o iogurte grego e 1 xícara e meia de morango. Reserva a outra metade. E bate. Agora coloca a banana picada no liquidificador e bate tudo. Enquanto isso, vai cortando em pedaços bem pequenininhos o morango que a gente tinha separado. E coloca eles dentro das forminhas de sorvete. Agora é só colocar o sorvete nas forminhas. Essa receita rende 12 picolés. E levar para o congelador por aproximadamente 7 horas. E tá pronto o seu sorvete de morango. Ficou muito bom. É uma opção bem saudável para sorvete agora no verão. E você pode fazer com os outros sabores. Tipo, a receita do sorvete de manga é só você colocar na forminha e virar um picolé de manga. E se você quiser deixar ele mais pastoso para comer que nem um sorvete de bola, tem que colocar um pouquinho mais de banana. Acrescenta uma banana congelada na receita. Então, se você gostou do vídeo, não esquece de... Deixar o seu like. De... sim. Inscrever nesse canal. E deixar os seus comentários falando o que você achou desse picolé maravilhoso. Tchau! Tchau!